Tá aí pra vocês galera, um videozinho de compa aí, eu joguei duas ranqueadas no mapa China. Eu não usei o da DSR nem da P90, tá? Eu usei só M4 aí igual mesmo. Esse vídeo é mais pra teste, tá? Porque eu gravei em 240 FPS. Normalmente eu gravo a 60, como todo mundo faz, né? Mas a partir de hoje eu vou tá gravando 240 FPS pra ficar mais fluida a imagem, tá? Então deixa o feedback de vocês aí nos comentários o que vocês acharam. Então é isso, deixa o like aí pra impulsionar o vídeo aí. Então é isso, valeu. O 4 do bicho aqui, pro fim doce. Andando, andando, andando. Voltou pra base esse, eu acho. Ué, como é que cê sabe? Conhece o cara? Olha lá, voltou até no Z e morreu. Onda também. Campeonato inclusive entregou o fechado umas 15 vezes. O amigo tá on, hein? Uni VNS. Que aí, man? De burra? Hum, meteu essa mesmo. Não, 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 não. O Roblox me falou nessa merda aí, mano. Poxa do cara, você... Gastronomado de jogos. O M3 foi mirando pra cá. Aí eu fui junto. Quando eu fui ver o cara tava aqui. O cara botou no base aí, velho. Sei lá. Pior que essa M4 tá da hora, hein? Da hora pra caralho, velho. Não, o Dando fica cravadasso. Que não pão com esse 240 dele, velho. Da hora que a gente ganhou ela no Primeira Elite lá. O que que deu com a DCR, ô... Pois é, vendeu? Vendeu? Hã? Tá sombio aí. M4zinha vem como, fi? Tá maluco. Ó o carnal de smoke aqui. Resta um inimigo. Cara, eu acho que a skin mais da hora que tem, né, velho? Colou o D. Colou. Deve ter ido pelo escuro, então. Tô aí. Colou o D, caralho, esse cara. Vai ser pra Aug, essa skin. Tem uma daí só no... Ah, tá escuro, mano. Olha aí. Sumidão. aí é crescido lá lá o YouTube tá viajando só agora é ótimo clave a minha filha né E aí agora sim eu não tinha não hein e eu tô bom loqueira aí tá nozeia eu tô querendo uma graçadão não é Ué, tá lá no escuro lá, ó. Vem de faca, vem de faca aí. Humilde. Bora. Ah. Ah, o Clay não sabe brincar. Ué, irmã do Lucreta, meu, me deixando ocupado aqui. Completar, irmã do Runny, que eu não te mando mensagem aí, é foda. Ó, caralho, é esse? Lá é ele. Será que tu não sai pra ela aí? Acho que não, né? Lá é ele. Claro, velho, você é louco. Acho que não. Você é louco? Eu acho que não, tá, velho. Tem um lugar, velho. Tá, depois eu como aí. A gente vai começando, mas a gente já vai dormir, pum. Esta mestre das racistas... Mãos e... Ah, é? É, né, o Clay não tá fora. Que outra? Eu acho que eu tô chitado, hein, velho. Eu acho que eu tô chitado, hein, velho. O cara não cancha. Ai, eu cheguei o cara pra caralho. O cara mais deixou o cara de lento. Né, tio? Olha lá, olha lá. Nossa, tem um futuro, viado. Um bom avião. Na boca tem um futuro aí. Ai, carinho. O cara virou a bundinha pra mim, miami. Qual foi? O cara é velho, hein? Pô, faz cama aí. Não, 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 não. Só cinco no mapa. E aí, Jin? Tá tudo meio tão caralho. Tem que ver. O pixel do cara, miami. Meio, meio. Meio. Ah, só atirou o manto. Tá mirando em você, Runny. Tá mirando em você. Tá ligado, Jin. Pô, não passa ninguém. Nada bem, hein. Pois é. Tá proibido pra saber. Fala pra eles. Meu Deus, é tudo base, tudo base, tudo base, tudo base, tudo base, tudo base. Acho que passou bem. Ai, não atirei. Peguei o cara aqui do meio. Vai ter outro, não deve ter vindo sozinho. Brasil. E o outro? Será que esse cara achou sozinho mesmo? Deve ter um chat sozinho. Pega o da, vai? G, mano. Meu Deus do céu. Meio? G, Z. Ah, tá. Ô, eu acho que no YouTube dá mais Viu que na Twitch. Não dá não, viado? Na, tipo, live? Tá, mas o ranking quebra as Viu do meu canal. Coisa fácil, live. Então, ele é tirar na perna, ficar ou pegar no ferro. Primeiro que o cara que vai pra uma final de Mundial não nem faz essas coisas. É, já começa por aí. Mas tu tenta, entende. Pra mim, pegou tudo na parede. Tá suado. Brincadeira, né? Tá zoado. Ah, tem outro aí, tem outro aí. Ele passou a coloca e eu fui pela base, né? Resta um inimigo. Boa. Tô torto. Tô parecendo meu Bilal. É que cê é ciego, mano. Não enxerga nada. Calma, calma. Eu tô aposentado, mas nem tanto. Calma aí. Toma. Passa para o Bilal que você morre. Vai. Fiquei bombeado. Tô velho já. Mas dá pra brincar. Dá pra bombear. Tá no escuro esse pai, então. É, é. Tá mesmo? Ó. Vai. É um ranking que tá aposentado. O maior que meu nariz é impossível. Aí tu mentiu demais, hein? Não. Nada é maior que meu nariz. Eu posso matar? Obrigado. Não. E lá na frente aqui. Eu tô gravado. Por cima aí, por cima aí. Nada bom. Ai. Nossa, meu cara me pinou, velho. Graças a Deus. Tomou o kill. Sim. Tem um dedo bombe, eu acho. Pegou? Pegou. Pegou um inimigo. Eita. O Hulk tá aposentado. Vai dar lixeira. Bom, vou dar só um kill. Ele fica vendo. Dá pra vocês aqui. É, se eu não queira dar uma maçã aí. É nada. Não nove, pô. Agora já foi. Ué. Entendi agora. No game? Tô com o bate-armos da Vapã esse fagulho de ficar se matando. Já chamava. No game, no game. Aham. No game, no game. Denuncia. Esse cara denunciar. O cara tava banhado. O cara tá banhado. O cara tá banhado. O cara tá banhado. O cara tá banhado. Eita porra. Uhum. É do duto. O cara tá na lixeira lá. Tá duto aqui, ó. Ele caiu, eu mato na faca. Calma, não mata, não mata. Ô, loucata. Não tá querendo brincar não, hein, ô, Baiano. Bicadeira, hein. Tá, Baiano? Tá maluco. Bicadeira, hein. Bicadeira, hein. Bicadeira, hein. Tchau, tchau.